Vou fazer o seguinte que o Matheus Pereira renova com o Cruzeiro, Guim. Vou fazer um pique pro senhor agora de mil reais. Caramba, mil. Faz pra mim também. Se ele renovar, eu te devolvo. Se ele renovar, o senhor me devolve dois mil. Nossa, eu rabo. É só ver a nós, nosso reinado. Na hora de pegar a mamãe, todo mundo quer. Na hora de pegar a mamãe, todo mundo quer. Agora ele pôs a faca no seu pescoço, hein. Agora ele aperteu o senhor. Porque ele falou, primeiro eu passo o pique de mil. Se não renovar, você me devolve o meu e me paga mil. Mil meu com mil seu, hein. Esse aqui tá culiado com o Pedro Lourenço. Mas ele é um repórter do Cruzeiro. O mínimo é saber de tudo que tá acontecendo. Agora o senhor tá dizendo que não. O senhor é que tá pagando, tá cravando, que não vai. Se ele não julgar hoje, você vai ver. Ih, vai julgar titular. A verdade é assim, essa franga arregaçada. É uma galinha. Ela tem medo de tudo. Ela bate no peito assim, ó. Ele sente. Cuidado que ele sente. Bate no peito e fala assim, Matheus Pereira não fica. Não fica, tá? Como é que é verdade, doutor? Matheus Pereira não fica. Não, ele não tem essa voz, não. Matheus Pereira não fica. Aí, Adolfo, quando o senhor bate de frente, ele fica. Vão apostar ele. Não, não. E faz isso. É, faz isso. É, faz isso. É, faz isso aí. Como é que ele faz quando ele fica bravo? Eu posso até... Eu posso até ser uma galinha, mas pelo menos eu não sou uma maria burra que aposta num dinheiro contra o Hulk, né? Ah, não. Vocês já morreram. Vocês já morreram. Sentiram.